Justiça manda para abrigo, filhos de paz sem renda. A Rússia assina o cessar-fogo, mas não retira as tropas da Geórgia. Em instantes no Jornal da Record. Todos os fatos e acontecimentos que movimentam a moda do Espírito Santo, agora você encontra na coluna Fashion News, com Vanessa Endringer. Essa é mais uma novidade do jornal Folha Vitória. Conteúdo e credibilidade online. Parque Pedra da Cebola. 100 mil metros quadrados de área verde. É a natureza em perfeita sintonia com você. Liberdade, convivência sadia para as crianças. O cheiro das flores, das árvores, o canto dos pássaros. Fazem do seu apartamento lugar especial. E de você um privilegiado. Isso é qualidade de vida. Edifício Valência. A 20 metros da entrada do parque. É aqui que você vai viver. Direcional Transportes. Informa a hora certa. Transporte de cargas fracionadas para todo o Sudeste. E lotações para todo o país. Direcional Transportes. Agilidade e segurança para a sua carga. Jornal da Record. Oferecimento. Caixa. Crédito para a sua empresa. Credibilidade para você. Ford Fusion. Quem dirige, fez por merecer. Odeio interromper, mas faz aquela misturinha de sempre. Vai dar um jeito nessa casa. Que, Neura, já limpei a casa toda com produto só. Sai de mim, vai, Neura. Sai, sai, sai. Mande a Neura da limpeza para longe de você. Chegou o novo Veja 4 em 1. Elimina a gordura da cozinha. Remove a sujeira do banheiro. Tenha ação desinfetante. E deixe o perfume refrescante na sua casa. Novo Veja 4 em 1. Ficou quatro vezes mais simples limpar e desinfetar sua casa. Eu sou o Mário. Eu tenho uma abelha aqui dentro do meu ouvido há quatro anos. Um dia eu estava no parque e ela entrou no meu ouvido. No começo eu ficava com raio. Tentei de tudo. Quase enlouqueci. Mas hoje eu até cuido bem dela. Alimento. Imagina uma abelha nervosa dentro do seu ouvido durante quatro anos. Quietinha, vai. Amiga. Quatro anos é muito tempo. Principalmente quando as coisas não vão bem. Por isso, antes de votar, pesquise o passado dos candidatos. Porque são eles que vão cuidar da sua cidade nos próximos quatro anos. Quem é empresário sabe. Tem horas que você tenta. Tenta, mas parece que as coisas não andam. É nessas horas que você pode contar com o seu parceiro de sempre. O gerente da caixa. Ele tem o crédito, as taxas e a orientação que você precisa para fazer sua empresa andar e crescer mais rápido. Fale com o gerente da caixa. Você vai sentir a diferença. Caixa. Dinheiro em caixa. Crescimento à vista. Caixa. O banco que acredita nas pessoas. Caixa. Caixa.